Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo nós vamos continuar a segunda parte de sobre rotação. Então a gente fez um primeiro vídeo que foi sobre rotação abordando os conceitos matemáticos e a gente encontrou justamente essa estrutura aqui que é a rotação, certo? Então a gente vai pegar um vetor, vai fazer essa conta toda aqui e a gente vai obter um vetor rotacionado que a gente chamou de v. Então agora a gente vai fazer a implementação do algoritmo que nos permite fazer isso. Nós vamos criar uma estrutura em que a gente vai passar os pontos que a gente quer. Essa estrutura vai coletar esses pontos, vai criar os vetores desses pontos, vai rotacionar e a gente vai ter uma imagem sendo reproduzida na tela, rotacionada, certo? Então vamos começar pelo básico. Vamos começar pela nossa criação do nosso código. Então vamos criar aqui. Vamos criar a nossa estrutura básica, como sempre, né? O nosso... Vamos começar pelas pastas. Então a gente vai precisar aqui de uma pasta chamada CSS e uma outra chamada JS e aqui o nosso arquivo index.html. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui com o nome rotation. Isso daqui. Vamos colocar aqui. Mesma coisa aqui com o name.js que ele vai encontrar o name.js. Então o nosso canvas vamos criar com o nome. Vamos criar com uma largura de 600 e uma altura de 400. Beleza. A gente já criou. Então vamos criar agora o nosso CSS. Vamos agora fazer as configurações que a gente precisa aqui. Olha só aqui. Vamos tentar. A gente já vai ter a gente já abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Estou quase terminando, essa é a parte chata. A gente não vê o código, logo a implementação do algoritmo, tem que fazer essa parte toda aqui, essa é a parte chata. Vamos lá, vamos lá. Agora... Vamos colocar uma borda aqui e a gente finaliza esse processo. E aí a gente vai agora para o nosso... O botão já aparece. Como sempre a gente... Vamos colocar aqui uma... Dizer que foi, só para ver se está tudo funcionando. Vamos testar logo aqui, se está tudo certinho. Copiar o caminho. Vamos jogar aqui no nosso navegador. E está funcionando lindamente, tá? Chuchu, beleza. Ok. Vamos então aqui para voltar o nosso código, fazer o nosso... Se está tudo aqui, obtendo o nosso canvas. Vamos obter o nosso render e context. E aqui vamos criar o nosso método loop. Vamos colocar a altura do canvas e a altura do canvas. Vamos só definir aqui os parâmetros. Vamos colocar aqui um canvas 2D. Aqui vai ser um number. Vamos agora fazer o nosso requestAnimationFrame. Colocando o nosso método loop. E passando para ele o nosso render e context. O nosso canvas.width. E o nosso canvas.high. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o Ctrl C aqui. Ctrl V. Como sempre, a gente deixa essa parte desabilitada. A gente vai comentar esse loop. Deixa o EmissionFrame para que ele não fique fazendo loop ainda. Vamos fazer o render e context.clearRect. As coordenadas 00 e a largura e a altura do canvas. E agora o render e context.save e renderContext.save. Para a gente começar, a gente vai criar uma estrutura de rotação. Então, a gente vai criar um método de rotação. Então, a gente vai criar um método chamado Rotate. Rotate. E aí, ele vai receber algumas coisas que a gente precisa. O que a gente precisa? A gente precisa do nosso ângulo teta. Da nossa origem. E dos nossos pontos. Que são os pontos que formam a figura. O polígono. Então, eu vou criar aqui um ângulo. No caso, esse ângulo aqui vai ser em graus. Vou criar aqui um transx e um transy. Representando a nossa origem. Para onde é que vai a nossa origem? Qual é o ponto da nossa origem? Foi feita uma translação? Então, vai ser o transx e transy. E aqui, a gente vai receber os pontos. Os pontos aqui. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer. A gente sabe que aqui. O seno e o cosseno em JavaScript. Tudo é em radianos. Então, a primeira coisa. Vamos converter isso aqui. E vamos. Então. Esse ângulo para radianos. O que está acontecendo aqui? Então, a gente está criando uma estrutura. Que nos permita fazer a rotação do polígono que a gente quer. Lembrando que esse polígono vai ser baseado em pontos. Então, mais uma vez. O que a gente precisa é o ângulo, a origem e os pontos. Vamos voltar aqui na nossa explicação aqui. Olha só o que está acontecendo. Como eu havia falado. A gente vai construir aqui vetores. Então, por exemplo. Se minha origem aqui. Então, esse segmento orientado vai ser esse ponto menos isso. Certo? A mesma coisa vai acontecer com esse ponto aqui. Vai ser esse ponto aqui menos isso. Porque esse aqui está sendo a origem. Então, ele vai dar esse vetor aqui. Já esse vetor aqui vai ser o quê? Quando eu faço que vai ser o mesmo que esse. Esse ponto menos esse, a origem. Vai me dar esse vetor que é o mesmo que esse. Então, esses vetores aqui. Esse vetor e esse vetor são equipolentes. Porque são segmentos orientados equipolentes. Mesmo sentido. Mesma direção. Mesmo tamanho. Que é o comprimento. A mesma coisa é esse daqui. Esse e esse aqui. São também equipolentes. São segmentos orientados equipolentes. Porque eles têm a mesma direção. O mesmo sentido. E eles têm o mesmo comprimento. Beleza. Só que a gente não quer fazer assim. Por quê? Se a gente faz assim. A rotação vai ser daquele jeito que eu falei. A origem vai estar aqui. E os vetores vão rotacionar de acordo com a origem. Então, ele vai vir para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Então, ele vai ficar assim. Vem para cá. Aí vai formar a imagem aqui. Depois. Como a gente vai colocar no loop. Quando a gente incrementar o ângulo. Ele vai vir para cá. Certo? Aí o próximo. A mesma coisa. Ele vai vir para cá. E ele fica rotacionando em torno da origem. Só que a gente. Não vai querer assim. A gente não quer que a rotação seja assim. Por quê? Porque a rotação. Como a gente viu. A gente está utilizando. Uma base de vetores. A nossa base. A base canônica. E. Ela. É. Quando a gente faz a rotação. A gente está fazendo a rotação do plano. Então. A gente está fazendo a rotação. Em torno dessa origem aqui. Então. A gente não quer que seja aqui. A gente quer que seja. Aqui ó. No centro. Por quê? Porque a gente vai fazer a rotação dos vetores. Em torno. Dessa nova origem aqui ó. E ele vai ficar aqui ó. Não vai se mover. O plano vai ser rotacionado. Em torno dessa nova origem. Então. O que que vai acontecer? A gente vai ter. Então. Aqui. A gente pode adotar um padrão. E o padrão. Que a gente vai adotar. No caso aqui. Esse daqui. Vai ser o nosso. Trans. X. Nossos pontos aqui. Trans. E o nosso. Trans. Y. Só para que você entenda. Então. Voltando lá. No nosso código ó. Esse cara aqui. Esse. Trans. E esse. É. Trans. Y. Ele vai ser o que? Ele vai ser. Aquela origem lá. Que eu havia falado. É. Nessa explicação aqui. Certo. Que o nosso. Trans. Vai ser aqui. Então. O que que a gente vai. Vai. Vai ver aqui ó. Então. A gente sabe. Por exemplo. Que aqui vai ser a nossa origem. Então. O que a gente vai fazer ó. A gente vai pegar aqui ó. O vetor. Ele vai ser construído. Da seguinte forma. Eu vou até. Fazer aqui em outro lugar. Porque ele já ficou muito bagunçado. Vamos fazer um pouco melhor. Esse negócio também rapaz. Vamos fazer o seguinte aqui. Então. Vamos fazer aqui ó. Fazer aqui ó. Esse aqui. Vai ser o nosso. Quadrado lá. Mais ou menos né. É algo mais ou menos. Só pra gente poder entender. Deixa eu só. Dar uma fechada aqui. Uma fechada aqui. E aí. A gente vai fazer o seguinte. Então. A gente vai tá. O nosso. A origem. A gente vai colocar aqui no meio. Então. A gente vai ter aqui os pontos. A gente vai ter esse ponto aqui. Que eu vou chamar de P1. Vou ter esse outro ponto aqui. Que eu vou chamar de P2. Vou ter esse outro ponto. Que eu vou chamar de P3. P3. E eu vou ter esse outro ponto aqui. Que eu vou chamar de P4. E aí. Eu tenho a nossa origem. Então. Nossa origem aqui ó. É o que a gente chamou lá. De transx. E transy. Então. Vai ter o transx. E o transy. Então. Olha só. Então. A gente vai ter aqui a origem. Então. O vetor. Ele vai ser um vetor. Vai habilitar uma setinha aqui. Para a gente poder fazer um negócio melhor. E a gente vai ter aqui ó. Um vetor para cá. Um vetor para cá. Um vetor para cá. E um vetor para cá. Esses são os vetores. Que a gente vai ter. E aí. O que vai acontecer? Como é que a gente vai obter? Aqui a nossa origem. Então. A gente já sabe. Que aqui será a nossa origem. Que eu vou chamar de O. Então. Esse segmento. Orientado daqui para cá. Vai ser quem? Aqui é o inicial. Aqui é o final. Então. Seria. O OP1. Certo? É o segmento. Que começa. No. Inicial. O. Que é a nossa origem. E termina no P1. A gente vai ter esse outro aqui. Que vai ser o nosso OP2. A gente vai ter esse outro aqui. Que vai ser o nosso OP3. E a gente vai ter esse último aqui. Que vai ser o nosso OP4. Que é o segmento. Como a gente está falando. De segmento. E a gente já viu. Como a gente representa isso. Na forma vetorial. Inicial. Então. Aqui seria. O vetor. OP1. OP2. OP3. E OP4. E a gente viu. Também. Que quando a gente quer determinar isso. É o que? É o ponto final. Menos o inicial. Então. O ponto final. Que é a extremidade. É o P1. A origem. É o que? É o ponto inicial. Então. Aqui. Não sei quanto é isso daqui ainda. Esse transx. Transx. Não sei quanto é. Mas eu sei o seguinte. Que. O resultado. Desse segmento orientado aqui. As coordenadas x e y dele. De O. Até P1. Vai ser o que? Vai ser. P1x. Menos. Ox. Que é o ponto final. Menos o inicial. E o y. Vai ser. P1. Y. Menos. Ox. Então. Olha só. O que vai acontecer. Essa coordenada. P1. Aqui. X. A gente já viu. Que ela vai ser menor. Porque ela está. À esquerda da origem. Logo. A gente vai ter o que? No caso aqui. Do x. A gente vai ter. Um valor. O que? Negativo. E no caso do y. Também. Um valor. Negativo. Por que? Porque ele está. À esquerda. Da origem. Certo? E ele vai estar. Acima da origem. Então. A gente já viu. Que. No nosso algoritmo. Em JavaScript. Assim como em outras linguagens. A. Quando você vai para cima. A. O valor vai ficando menor. Cada vez menor. Quando você vai para baixo. Você vai ficando com o valor cada vez maior. Então. Quando você se desloca na vertical. Subindo. A tela. Subindo. É negativo. Vai ficando mais negativo. Quando você vai. Na. Na. Na direção. Vertical. Descendo. Você vai ficando com os valores maiores. Certo? Então. A gente já sabe que isso aqui vai ser um vetor que vai ter coordenadas negativas. Esse daqui. Vai ser um vetor que vai ter coordenadas positivas. Porque ele está à direita da origem. Esse também está à direita da origem. Então. Coordenadas. É. Positivas. Tanto para X. Como para Y. E esse daqui. Vai ser. Um. Vetor P4. É o único vetor aqui. Que a gente vai ter. Assim. P4. E P2. E P4. P2. Ele vai ter coordenadas positivas. Para. X. Mas negativas para Y. Por quê? Porque ele está acima da origem. O P4. Ele vai ter coordenadas negativas. Para X. A esquerda da origem. A esquerda da origem. E positivas. Em Y. Porque ele está abaixo da origem. Certo? Está descendo. A gente já viu. Que quanto mais abaixo da origem estiver. Maior vai ser o valor. E quanto mais acima da origem ele estiver. Menor vai ser o valor. E quanto mais esquerda da origem ele estiver. Menor vai ser o valor. E. Quanto mais à direita da origem ele estiver. Maior vai ser o valor. Então. A gente já viu isso. Então. A gente vai criar uma estrutura assim. A gente vai pegar esses vetores. Certo? A gente vai pegar esses vetores aqui. E a gente vai rotacionar cada vetor desse. Então. A gente vai rotacionar. Então. A gente vai pegar o P1. Por exemplo. A gente vai determinar. Qual é o P1 aqui. Vai ser essa estrutura. A coordenada X de P1. Menos a coordenada X da origem. E a coordenada Y de P1. Menos a coordenada X da origem. E isso vai dar esse vetor. Aí eu vou pegar esse vetor. E vou fazer essa multiplicação aqui. Ó. Então. Eu vou pegar o P1. É. É. Na verdade. O OP de 1. Vamos chamar esse vetor aqui. Como a gente chamou ele de V. Então. Esse vai ser o nosso vetor V. É. V não. Vamos chamar ele aqui. V. De. U. V. É o vetor rotacionado. Então. Isso daqui. Vai ser o nosso vetor U. Então. Obteve aqui um vetor U. E aí. O que é que vai acontecer. A gente vai pegar. Esse vetor U. Aqui. Vai pegar a coordenada X dele. Ó. E vai fazer. Vs o cosseno de teta. E. Somar. Com a coordenada Y dele. Vs o seno de teta. Aí. A gente acha. A coordenada X. Do vetor V. Rotacionado. Então. A gente vai pegar. Esse vetor aqui. Que eu chamei de U. Quando eu rotacionar. Ele vai ter um vetor. Ele vai se tornar um vetor V. Porque eu estou separando as coisas aqui. Já que eu tinha feito. Na. No vídeo anterior. O vetor rotacionado. Como sendo o vetor V. E a mesma coisa. O. A componente. Do. Vetor. É. A componente Y. Do vetor V. Que vai ser o seguinte. Vai ser. Esse. Resultado aqui. Que eu chamei de U. Né. Então. Esse daqui. Eu chamei de vetor U. Então. Vai ser. O de X. É. Que multiplica. O seno de teta. Opa. Está aqui. Na vídeo anterior. Esqueci até de colocar. O seno de teta. Rapaz. Vezes. O seno de teta. Menos. Y. Vezes. O cosseno de teta. Lembrando que o X e Y. É desse vetor aqui. É. Nesse primeiro vetor. A. Que eu chamei de U. Que é. Do segmento orientado. O. Até P1. Certo. E aí. vou fazer isso pra todo mundo. Então, pra que a gente possa agilizar esse processo, a gente vai precisar, então, criar um FOR. Então, eu vou, por esse motivo que eu fiz isso daqui, coloquei essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui está dizendo que eu posso passar no final quantos pontos eu quiser, certo? Então, eu posso passar dois pontos, três pontos, cinco pontos, duzentos pontos eu poderia passar, desde que eu tivesse paciência pra poder fazer isso. Então, essa estrutura lá está representando a quantidade de pontos. A gente vai fazer isso com um quadrado, certo? E vamos fazer isso também com uma linha, a gente vai rotacionar uma linha também, certo? E a gente vai ter o ponto médio da linha, e esse ponto médio da linha é o nosso tran-x, tran-y, e a gente vai utilizar essa mesma estrutura, certo? Então, a gente vai ter aqui um P1, a gente vai ter aqui um P2, e a gente vai ter aqui um vetor que vem pra cá, que é P1, e a gente vai ter um outro vetor, pra cá, que vai ser o O P2, certo? Que é a origem, dá origem até o P2, e aqui dá origem até o P1. Beleza, então, uma vez esclarecido isso, a gente pode já começar a implementar o nosso algoritmo, utilizando quem? A nossa estrutura matemática de rotação, certo? Então, a gente vai utilizar essa estrutura aí. Vamos, então, lá para o nosso código, começar a implementar esse negócio? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar, a gente já fez a conversão aqui, a gente converteu o ângulo em radianos para... a gente já converteu o ângulo de graus para radianos, melhor dizendo, certo? Então, a gente já fez essa conversão, e a gente vai, então, fazer o seguinte, vamos começar com o nosso básico, nosso renderContext.beginPath e vamos fazer o renderContext.closePath depois renderContext.stoke Poderia até fazer um save aqui também, embora não fosse necessário fazer isso aqui, mas vamos fazer aqui e fazer aqui um restore. A gente não vai alterar a cor da linha nem nada, mas a gente poderia fazer isso aí. Então, a gente vai fazer um stroke. Bem, aqui, entre o beginPath e o closePath é que a gente vai fazer o nosso for. Então, vamos fazer o seguinte, para let i igual a zero. Vamos já fazer aqui o nosso len, len igual a points.len len 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 e mais mais e a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos obter o ponto. Então, const eu vou chamar de de p, certo? Representando o ponto. Então, points posição i e aí a gente vai fazer aquela estrutura lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever o mesmo o mesmo a mesma coordenada x do ponto, certo? Na verdade, a gente poderia até criar uma variável para fazer isso, mas eu acho que assim vai ser mais simples estruturar. Eu vou apenas criar o vetor, certo? Eu vou criar aqui o const v representando na verdade eu tinha chamado lá de u, certo? Mas eu vou chamar aqui de v, por quê? Porque eu não vou criar um vetor ver aqui. Eu vou sobrescrever o ponto lá. E aí eu vou sobrescrever as coordenadas x e y do ponto lá para que a gente não precise ficar criando um monte de variável, certo? A gente vai ter apenas essas duas aí. Então, isso vai ser igual aqui, ó. E a gente vai colocar a coordenada x. Vai ser o quê? A gente definiu, então, o ponto menos a origem, já que é o ponto final menos inicial e o inicial está sendo a nossa origem. É o nosso trans x, trans y. Então, vai ser o p1 de x menos a origem de x e p1 de y menos a origem em y, certo? Eita, já acho eu aqui, rapaz. Mas, não sei o que... Hoje, minha atenção não está muito boa, não é? Porque aqui não é x, aqui é y. Olha só, o tempo depois que eu vim ver isso daqui, eu posso até falar do y lá e aí no final eu escrevi x. Bem, mas é o o de y aqui. Beleza, então, vamos dar continuidade. Vamos fazer esse código aqui acontecer. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, então, aqui, p.x menos trans x que seria a nossa origem e vamos fazer o y aqui sendo, então, o nosso p.y menos o nosso trans y. Lembrando que o trans x e o trans y é onde está a nossa origem, certo? Se a gente não mexer na origem, se a gente passar um ponto lá que a origem vai ser onde deveria ficar mesmo, ela vai fazer aquela rotação que eu já tinha falado, né? Em torno da origem. Mas a gente vai fazer de duas formas. A gente vai, primeiro, fazer um exemplo rotacionando sem ser no ponto médio e depois no ponto médio lá no ponto central e você vai ver a diferença do que isso acontece. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos reescrever, então, o nosso p.x dizendo o seguinte para ele. e ele vai ser o resultado daquela conta toda que a gente viu lá que vai ser o v.x multiplicado pelo seno de teta. Vamos obter logo o seno e o cosseno de teta aqui. Para a gente não ficar calculando toda hora. Já vamos fazer isso aqui também. Cosseno de teta. Vamos só colocar cos porque a gente já sabe que vai ser teta mesmo porque não vai ter outro aqui. math.cosseno de teta aqui. Sim. Igual math.cosseno de teta. Pronto. A gente não precisa ficar calculando tudo toda hora. Então, o que a gente sabe? Vai ser a primeira coordenada lá vai ser o seguinte. A primeira componente vai ser o v.x multiplicado pelo cosseno de teta mais v.y vezes seno de teta. E o outro vai ser o p.x só para... opa, p.x não. p.y. O que a gente está fazendo é aplicando essa estrutura aqui. O que a gente viu? x vezes cosseno de teta mais y vezes seno de teta e agora a gente vai fazer x vezes seno de teta menos y vezes cosseno de teta. Bem, se você é uma pessoa que estava procurando sobre como rotacionar vetores e coisa e tal e caiu nesse vídeo diretamente e não assistiu a primeira parte eu recomendo que você assista a primeira parte porque na primeira parte do vídeo foi quando a gente fez toda essa explicação lá, certo? Então a gente vai utilizar essa estrutura aqui de x vezes seno de teta menos y vezes cosseno de teta. Então vamos lá então? Então vai ficar v.x Vamos manter o padrão? Aqui, x seno de teta é porque eu tinha esquecido como era o negócio hoje está aqui hoje mesmo a bateria do cérebro está fraca v.y aqui mais não menos v.y vezes cosseno de teta vamos só conferir rapaz lá então v.x cosseno de teta mais v.y seno de teta depois v.x seno de teta vamos só conferir x seno de teta menos y vezes cosseno de teta beleza então isso daí fechou pra gente então a gente já obteve o nosso ponto já o nosso vetor já rotacionado lembrando que aqui eu reutilizei essa coordenada esse ponto p aqui para sobre escrever a gente não precisa ficar criando um monte de variáveis e coisa e tal mas o ideal seria o seguinte o ideal se você tivesse criando uma estrutura alguma coisa para poder fazer essas questões de rotação e tal o ideal seria a gente criar uma classe chamada vector certo que seria vetor e aí e a gente trabalhar tudo isso nessa classe vector e a gente poderia fazer toda essa questão de rotação por lá mesmo a gente passava os pontos e aí fazia a rotação mas enfim isso daí é coisa estrutural se a gente fosse fazer algo a mais então se i for igual a zero o que a gente vai fazer a gente vai mover o nosso o nosso move to aqui mover para as coordenadas p.x opa p.x rapaz e aqui p.y bem se ele não for quer dizer que ele é maior que zero ele vai fazer o render de context render de context ponto line to e ele vai fazer a nossa linha lá que vai ser o p.x vigo a p.p.y se tudo tiver certo aqui e nada tiver errado ele vai executar daqui a pouco de forma tranquila aqui eu vou fazer o seguinte eu vou já configurar a cor padrão aqui das nossas linhas colocando ela como branco e aí a gente vai começar então a brincar aqui com esse nosso rotate uma coisa que a gente vai precisar é criar uma variável aqui vou chamar de angle e aí para a gente poder fazer o incremento então vou começar começar aqui no ângulo zero lembrando que em javascript a rotação de ângulos positivos é no sentido horário e no sentido anti-horário é no sentido usando ângulos negativos então ele vai contra aquilo que a gente aprende na ensina no ensino médio que é como os ângulos são então ângulos positivos lá no ensino médio você vê que os ângulos positivos vai no sentido anti-horário e os ângulos negativos no sentido horário aqui em javascript e em outras linguagens você vai o sentido horário é de ângulos positivos e sentido anti-horário é de ângulos negativos então vamos lá vamos fazer então essa primeira coisa aqui rapaz vamos fazer o seguinte se angle mais for maior que 359 graus vai ser igual a zero a gente vai resetar isso aqui então vamos começar aqui fazendo o seguinte vamos definir primeiro uma linha certo a linha a gente vai precisar de definir algumas coordenadas para ela então a gente pode definir o que aqui primeiro no caso da linha ela é mais simples porque ela é dois pontos apenas então vamos fazer o seguinte let p1 e vamos passar lá as coordenadas sei lá x igual a sei lá 200 não 200 não vou colocar aqui uns 300 o y eu vou colocar aqui uns 200 e aqui vamos fazer um p2 aqui também então p2 vai ser igual a vou colocar aqui uns 400 e vou colocar aqui a linha uns 250 deve estar bom 250 vamos colocar 250 aí vamos começar aqui rotate passa o ângulo a gente vai passar a gente precisa do transx e transito vamos criar então aqui um transx e aí o transx aqui a gente quer o ponto médio da linha então o ponto médio vai ser o que na coordenada x vai ser o x1 mais x2 dividido por 2 e o y1 mais o y2 dividido por 2 então a gente vai pegar o seguinte só para que você entenda aqui a linha eu tenho dois pontos aqui p1 e p2 tenho p1 vou fazer aqui assim e eu tenho p2 para saber o ponto médio aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a coordenada x então aqui eu tenho x1 y1 do p1 e eu tenho aqui o x2 opa tenho aqui o x2 e o y2 que é o ponto p2 então o que eu vou fazer vou pegar o x1 mais x2 e vou dividir por 2 isso aqui vai me dar a coordenada x média entre o ponto p1 e p2 e depois eu vou fazer a mesma coisa com o y fazendo y1 mais y2 tudo isso dividido por 2 isso daqui você aprende lá no terceiro ano do ensino médio quando você começa a ver geometria analítica então a gente passa lá pelo ponto médio na verdade você vê antes bem antes disso mas lá você vê isso de uma forma analítica porque a gente vai analisar as estruturas geométricas no caso a gente começa a analisar a questão de retas inclinações e companhia limitada então vamos voltar lá a gente vai então fazer isso daí então vamos pegar o seguinte p1 ponto x mais p2 ponto x isso daqui isso daqui a gente vai dividir por 2 eu já falei que eu não gosto de escrever dividido eu gosto de fazer 0 vezes 0.5 e eu vou fazer a mesma coisa aqui só que aqui vai ser y e y e vai ser trans y lá aqui é y y e aqui é trans y perfeito o que a gente vai fazer agora vamos passar então o nosso trans x o nosso trans y e vamos passar agora os nossos pontos p1 e p2 beleza a gente fez isso certo por enquanto a gente não vai tirar o loop vamos primeiro fazer a primeira execução para ver se está tudo certinho e aí se tiver tudo certo a gente vai e habilita o nosso loop então vamos voltar aqui então vamos executar isso aqui beleza tudo certo aqui mas não renderizou aqui a nossa linha vamos ver aqui o que aconteceu rapaz vamos voltar lá no nosso código ele teria que ter renderizado a nossa linha lá e por algum motivo vamos ver o que aconteceu aqui porque ele não renderizou nada vamos ver aqui o que está acontecendo vamos analisar com calma aqui ah sim eu estou chamando lá não estou chamando lá sim porque já está aqui já estava executando a primeira vez vamos ver o que está acontecendo aqui rapaz vamos analisar eu tenho que olhar aqui com calma vamos ver as dimensões que eu passei foi 600 por 400 beleza então 600 em x 400 em y vamos ver então aqui é nosso ângulo está certo será que está passando alguma coisa vamos ver o que está acontecendo deixa eu só executar aqui de novo para ver e aí a gente volta lá para estudar esse código beleza vamos estudar então esse código para ver o que está acontecendo vamos voltar lá de novo rapaz já estou até desconfiado do que pode ser vamos voltar aqui aqui pode ser aqui o problema está aqui lembra que a gente fez a questão a gente mudou a origem de novo vamos lá a gente fez o seguinte a gente mudou a origem aqui a gente mudou a origem para cá o que tem que acontecer quando a gente obter o vetor rotacionado nós temos então que pegar aquelas coordenadas daquele vetor e somar com a nossa origem aqui que a nossa origem está aqui o nosso transx transy está aqui então a gente tem que fazer isso para que ele desenhe na posição correta porque senão não vai desenhar na posição correta nunca porque a gente está utilizando a gente fez uma translação da origem a origem não é mais lá no canto superior esquerdo da tela ela está sendo aqui nesse ponto aqui que a gente passou e no caso nosso aqui a nossa origem está sendo no ponto médio da nossa reta então eu tenho que fazer aqui eu tenho que fazer aqui um mais transx mais transy e a gente pode fazer aqui já aqui direto fazer um mais aqui para a gente não precisar ficar fazendo lá aqui e aqui a gente já faz direto aqui então mais transx mais transy eu vou colocar um parênteses aqui só para a gente separar certo a gente sabe que ele vai primeiro fazer essa conta toda aqui e depois no final vai fazer essa daqui mas eu vou fazer assim só para poder separar e para que você enxergue e tenha essa visão além do alcance melhor de que a gente está fazendo o que um transx está somando com transx e com transy porque a gente precisa porque a gente mudou a origem a origem não é mais lá no canto superior esquerdo da tela ela é aqui nesse ponto aqui a gente está mudando a origem onde a gente vai fazer a rotação beleza então aqui e aí o que acontece como a origem está sendo aqui o vetor ele vai rotacionar de acordo com a origem certo que está sendo aqui vamos então executar aqui com isso a gente tem que ser capaz de conseguir visualizar o nosso segmento está desenhado corretamente então ele deveria estar fora da tela porque a nossa origem era aqui quando a gente fez mudou a origem a gente obteve um valor aqui que ele ficou com coordenadas negativas e fora da tela aqui e a gente não conseguia ver isso daqui então a gente tinha que somar o nosso transx e o nosso transx para que ele voltasse para a posição normal vamos fazer o seguinte aqui o loop não está habilitado então a gente não pode esquecer certo de quando a gente muda a origem de somar aquilo lá com a nossa origem que foi transladada vamos ver aqui agora então na hora que a gente executar isso aqui ele tem que começar a girar olha perfeito lindamente então essa daqui seria a rotação tendo como referência o ponto médio então os vetores estão rotacionando de acordo com a origem a origem está aqui no meio então eles estão rotacionando assim a rotação deles a gente está aplicando lá o nosso ângulo de rotação que está rotacionando ao retorno em torno dessa origem que está aqui só para você ter uma ideia se a gente mudar a origem vamos mudar a origem para você ver vamos dizer que a origem aqui vai ser o P1X e o PYX vamos dizer isso vamos fazer isso então P1.X e aqui P1.Y vamos então colocar o início lá a gente vai ver o que vai acontecer olha só o que vai acontecer vamos executar agora ó está vendo a diferença que está acontecendo ó ficou parecendo agora um ponteiro de relógio veja o que acontece a origem está sendo aqui agora então os vetores estão sendo rotacionados em torno da origem então é essa visão além do alcance que você precisa ter na hora que você estiver trabalhando com rotação os vetores eles vão sempre aqui rotacionar em torno da origem a origem agora a gente está sendo essa vamos voltar lá e deixar a origem no centro novamente beleza vamos fazer agora um quadrado vamos fazer a mesma coisa aqui agora só que com um quadrado um quadrado eles são quatro pontos em vez de dois pontos então a gente vai precisar de quatro pontos aí pra gente poder formar um quadrado vamos fazer o seguinte vamos colocar pontos um pouco menores aqui mais mais perto ali vamos fazer o que o P1 vai ser igual a X vamos colocar sei lá 50 Y 50 o primeiro ponto a gente precisa de quatro pontos então tá aí até P4 vamos colocar aqui então P2 P3 P4 lembrando que P1 e P2 já foi declarado ali então mas P3 e P4 então tem que declarar aqui agora P2 a gente vai deixar vai deixar na mesma altura mas vamos andar aqui 150 unidades para a direita o P3 vamos deixar 50 não vamos andar aqui 150 e aqui a gente vai descer 150 aqui a gente vai fazer o seguinte manter 50 e descer aqui 150 e assim a gente constrói o nosso quadrado vamos fazer agora o nosso rotate então envolve o rotate a gente vai passar aqui o nosso ângulo de rotação certo em graus vamos passar o nosso transx e o nosso transy nesse caso aqui o transx e o transy eu ainda preciso definir aqui qual vai ser e eu vou passar os pontos aqui P1 vírgula P2 vírgula P3 vírgula o ponto 4 P4 beleza vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui o transx e o transy só para você pegar e ter ideia transx vamos colocar como sendo P1 ponto x e vamos colocar aqui o transy como sendo igual ao P1 ponto y vamos ver o que vai acontecer olha só o que vai acontecer está vendo aqui a nossa origem os vetores estão sendo rotacionados em torno dessa origem aqui que está sendo esse primeiro ponto então o que a gente pode fazer aqui para poder melhorar isso a gente não vai precisar definir aqui o ponto médio certo o ponto médio bem aqui visualmente a gente consegue determinar quem é o ponto médio através desses pontos porque a gente já sabe como é que está sendo formado o primeiro ponto está aqui o segundo ponto está aqui o terceiro ponto está aqui o quarto ponto está aqui então a gente consegue ter uma visão de como está sendo construído o nosso quadrilato lá nosso quadrado bem mas vamos imaginar que a gente não soubesse isso que a gente não soubesse como é que está sendo construído isso a gente não soubesse quais são os pontos que estão sendo passados por exemplo bem se a gente não sabe quais são os pontos que estão sendo passados a gente precisa então fazer o seguinte a gente vai criar uma estrutura aqui que vai permitir que a gente defina isso então vamos fazer o seguinte entre todos os pontos que a gente tem aqui a gente tem que pegar o menor valor certo de x e entre todos os pontos que tem aqui a gente tem que pegar o maior valor de x então o que a gente vai fazer aqui é claro que dessa forma que a gente vai fazer aqui não é nada usual não é algo usual para a gente fazer o ideal seria a gente fazer uma interação fora se a gente vai fazer esse tipo de estrutura mas vamos fazer o seguinte opa não é isso aqui não rapaz é math.min vamos pegar entre todos os pontos então vamos pegar o ponto mínimo entre p1 ponto x e p2 ponto x bem o mínimo entre esses dois vamos pegar então a gente vai ter um mínimo aqui a gente vai comparar esse mínimo que a gente vai obter aqui com o mínimo entre ele opa rapaz peraí fiz um negócio aqui entre ele e o p3 ponto x bem uma vez que eu tenha definido quem é o mínimo entre p1 e p2 e agora eu já defino quem é o mínimo entre p p3 e esse resultado de p1 e p2 eu vou fazer a mesma coisa com o p4 então math.min e a gente vai passar aqui o nosso p4 ponto x beleza então esse daí vai ser o ponto mínimo bem a gente precisa do máximo em x para a gente poder somar isso daqui e depois multiplicar por 0.5 vou fazer assim colocar um parênteses aqui rapaz e a gente vai fazer aqui e só vai mudar aqui de min para max certo só isso que a gente vai fazer aqui aqui onde era a minha eu copiei e colhei ali a estrutura é a mesma agora eu vou fazer o seguinte fazer o max em vez de min eu vou obter o maior o maior coordenada entre todos os pontos maior coordenada x e aí eu vou fazer aqui vezes 0.5 perceba que eu coloquei o parênteses aqui e ele está aqui certo até ficou um pouco pequeno vamos fazer o seguinte vamos mudar uma quebra aqui rapaz só para a gente poder ver melhor então pegando aqui somando com esse cara e aqui o resultado disso daqui eu estou dividindo por 2 que é o mesmo que multiplicar por 0.5 beleza vamos fazer a mesma coisa aqui por trans y certo só que aqui o que vai acontecer a gente vai ter que mudar onde é x por y então vamos mudar aqui rapaz aqui é y aqui é y aqui é y e para finalizar aqui também é y pronto diante disso a gente já resolveu essa situação vamos executar agora agora que a gente executa aqui ele vai ter que fazer a rotação do ponto médio olha só rapaz funcionando lindamente então os vetores aqui eles estão sendo rotacionados diante do ponto médio vamos fazer só mais uma brincadeira aqui para a gente ver o ponto médio onde é que está ali vamos fazer o seguinte vamos renderizar aqui o nosso ponto médio vamos fazer o seguinte render context ponto begin path render context ponto close path vamos fazer aqui o seguinte render context ponto arc vamos fazer aqui as condenadas trans x trans y vamos colocar um raio aqui de 5 unidades o ângulo inicial é 0 e o ângulo final para a gente fechar med.pi vamos executar agora para ver eu coloquei med.pi mas na verdade para fechar é med.pi vezes 2 porque senão ele não fecha 360 graus que é 2pi que ele tem que fechar apenas 180 graus que é pi pronto agora sim agora sim então aqui está sendo o nosso ponto central o nosso ponto médio todos os vetores aqui os 4 vetores que nós temos estão fazendo o que? a rotação em torno dessa origem então sacaram como é que funciona a questão da rotação é um conceito matemático é uma matemática que você vê no ensino médio a única diferença é que você precisa ter essa visão além do alcance de vetores que no ensino médio a gente não estuda matemática com vetores você vê isso um pouco em física só que aí a gente aproveitou a primeira parte desse vídeo para poder fazer uma explicação do que seria vetores a gente pegou um pouco do conhecimento de vetores do ensino superior e emprestou esse conhecimento para que você pudesse de uma forma bem resumida bem específica poder fazer esse tipo de rotação utilizando o que? vetores certo? então gente se você gostou do vídeo compartilhe com o pessoal aí afinal de contas disseminar o conhecimento é importante e se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal para que você seja notificado dos vídeos e das séries futuras que estão vindo por aí certo? então por hoje é só fico por aqui fiquem na paz e foi seja notificado porque você fica seja notificado para que você para que você seja notificada financeira você não James o te